Olá, muito bom dia, você que está acompanhando aqui a programação do SBT, o nosso programa da comunidade hoje começou diferente. Hoje a gente vai falar com você sobre segurança pública, é o primeiro debate da TV em Tempo nas eleições 2018. E ao vivo pelo nosso portal em tempo, pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo também pela Rádio Mel em Tefé, alô todo mundo de Tefé, um grande beijo para todos vocês que estão acompanhando a gente pela Rádio Mel em Tefé. Nós estamos também em Iranduba, atenção Iranduba, um grande abraço para todo mundo da região metropolitana de Manaus, Careiro da Várzea, Cacau Pereira, todo mundo que está acompanhando a gente aí na região metropolitana, Manakiri, Parintins, Paricatuba e Tefé. A atenção você que está aí do outro lado, a gente também vai trazer para você flash ao vivo na Rádio Nativa, fiquem ligados, a nossa programação vai levar para você muita informação, muita notícia e principalmente o que está acontecendo aqui nesse primeiro debate da TV em Tempo. Nós também vamos apresentar para você, vai ser retransmitido na íntegra em Boca do Acre pela Rádio Eu e Você, todo o debate. Então todo mundo de Boca do Acre também vai poder acompanhar todo o debate que vai ser retransmitido lá duas horas da tarde. Hoje a gente vai falar de segurança pública, esse assunto que todos os dias preocupa todo mundo, preocupa a dona de casa, preocupa as esposas cujos maridos estão dentro dos ônibus dirigindo os nossos coletivos, os cobradores, as cobradoras. Então é aquele momento em que a gente pega aqui esse espaço do nosso programa da comunidade, coloca dentro dele um debate acerca de um assunto imprescindível que todos os dias está aí trazendo muita informação para você, muita preocupação. E aquilo que a gente vê todos os dias, todos os dias a gente fala sobre segurança pública aqui no nosso programa da comunidade. É por isso que hoje nós convidamos os candidatos a governo do Estado, depois de, claro, registrar todas as regras lá no Tribunal Regional Eleitoral. E nós organizamos as nossas poltronas, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, por ordem de sorteio. Todos os assessores, os candidatos acompanharam os sorteios, inclusive das ordens em que eles vão falar para a gente durante os blocos. Então você está acompanhando aqui que a colocação dos assentos foram sorteados junto com os assessores. Então você que está acompanhando a gente, a gente chama pela ordem de sorteio o primeiro candidato a governo do Estado que vai participar do nosso debate, o candidato Omar Aziz, do PSD. Seja bem-vindo, candidato. Oi, tudo bem? Tudo bem? Pode ficar à vontade. Muito obrigada. Próximo candidato, Davi Almeida, do PSB. Como vai? Tudo bom, candidato? Fique à vontade. O próximo candidato que vai entrar aqui para poder conversar conosco é o Wilson Lima, do PSC. Tudo bem, Márcia? Está toda a sua família ligada com a gente, né, Wilson? Com certeza. Os amigos também, né? Vamos lá. Lúcia Antony, PC do B, a próxima candidata. Como vai, senhora? É um prazer recebê-la. Tudo bem? Pode ficar à vontade. E o próximo candidato é Bergui da UGT do PSOL. Por favor, seja muito bem-vindo. Agradeço. Bom dia. Fique à vontade. Obrigado. Nós também convocamos o candidato Amazonino Mendes, do PDT, mas infelizmente, apesar de a gente ter convidado para ele participar do debate, não confirmou a presença e não compareceu. E, de acordo com as regras estabelecidas e divulgadas para os assessores dos outros candidatos, nós precisamos manter o assento dele aqui com a ausência dele. E vai ficar aqui o assento durante todo o nosso debate. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que vieram hoje aqui, que aceitaram o nosso convite, para falar de um assunto duro, um assunto bem difícil. O Wilson conhece muito bem, porque lida com isso sempre, todos os dias, o candidato Davi Almeida, o candidato Omar Aziz, Bergui da UGT e também a nossa candidata Lúcia Antony. Então, a gente vai conversar hoje com você que está aí do outro lado sobre ideias. Nós vamos falar com todos esses candidatos que estão aqui hoje sobre propostas, o que eles pensam, como eles vão agir com o nosso estado do Amazonas, que está sofrido por causa da situação da segurança pública. E justamente por todos os dias, a gente viver isso aqui no nosso Agora, viver no nosso programa da comunidade, não poderia ser diferente, nós não poderíamos tratar de outro assunto. São 11 horas e 41 minutos e agora, nesse momento, a gente vai acompanhar quais são as regras desse primeiro bloco. No primeiro bloco, todos os candidatos terão três minutos para falar sobre suas propostas de governo para a segurança pública. A ordem Quem Começa e Termina foi previamente sorteada. Todos os dias, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, principalmente quando a gente fala da ronda policial, você acompanha os nossos latrocínios que a gente vê todos os dias, que tiram pais de famílias, do abraço de suas esposas, do convívio de seus filhos, mães que choram a ausência dos filhos, que foram mortos por causa de um aparelho celular. Toda a população tem falado sobre segurança pública e a gente preparou uma reportagem especial sobre esse assunto. Então, você que está aí do outro lado e todos os candidatos que estão aqui presentes vão acompanhar agora uma reportagem especial que toda a nossa equipe de jornalismo teve todo o cuidado para fazer, para poder a gente mostrar aqui o balanço, o panorama da nossa segurança pública. Roda para mim. Ele foi exoteado, ele está deformado de tanto bater nele. Não tinha condição nem de defesa, não deram nem defesa para ele. Além de roubarem ele, fizeram o que fizeram com ele. Estamos na Compensa, bairro da Zona Oeste de Manaus considerado o reduto da maior organização criminosa que atua no Estado. Foi aqui neste campo que em dezembro do ano passado, uma chacina deu início a uma briga entre facções e colocou em xeque a segurança pública do Amazonas. Seis pessoas executadas, nove feridas. A partir desse dia, uma onda de mortes trouxe medo à Zona Oeste. Além de corpos esquartejados, os criminosos começaram a invadir áreas rivais. Como aconteceu em julho, quando a polícia militar cruzou com bandidos armados que se preparavam para executar rivais no bairro de São Jorge. Na troca de tiros, cinco traficantes acabaram mortos e casas foram atingidas. Então eu me mudei por conta disso. Mas em todo canto é perigoso, não é só aqui. Aí é assalto para cá, tomo o celular de um, bolsa de outro. Nos bairros ao redor parece que é pior do que por aqui. Quem ficou vive inseguro. A guerra entre as facções também fez vítimas na Zona Sul. Em julho, um jovem de 18 anos foi executado na porta de uma escola no Morro da Liberdade. Segundo a polícia, ele fazia parte de organização criminosa e foi assassinado por rivais. Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Aqui é considerado o bairro mais perigoso da capital, segundo dados da polícia militar. Só para se ter uma ideia, este ano foram registrados em Manaus 501 assassinatos. Desses, 55 aqui no Jorge Teixeira. Ou seja, quase 11% do total de mortes violentas na capital do Amazonas. Moradores saem de casa com hora marcada, em um local que é dominado pelo tráfico de drogas. Vendo assim, né? A gente está andando na rua inocente, né? O bandido vem para assaltar e vem matar a pessoa, né? Roubaram o celular, o meu celular, da mão da minha filha, lá na minha porta. Se você pegar um passageiro na rua, o risco de você assaltar é grande. O meu pai, que é taxista, já foi assaltado. A violência faz vítima gente inocente, como o menino Janderson Queiroz, de 10 anos, que morreu vítima de bala perdida na zona sul de Manaus. E Caiobe de Carvalho, de 16 anos, morto a pedradas e pauladas na zona leste, ao ser confundido com um bandido. Que sociedade que nós vivemos? É aceitar isso aí? Não existe isso aí. Cadê a segurança? Cadê as coisas? As pessoas sabem que é perigoso. A rotina mudou. A vida agora é cercada de medo. A gente prefere trabalhar assim, por trás das grades, mesmo perdendo vendas, do que a gente deixar o pessoal entrar, entendeu? Ou seja, a gente trabalha com medo. Acabei de ser assaltado. É complicado, né? A gente trabalhar, depois vir um bandido desse e levar. Gritaram assalto. Ele correu todo mundo à frente. Como é que fica o coração? Como sempre, né, desesperado. A ânsia de sair, de correr, para sair de fora. A corralizante, né? A gente fica bastante com medo, né, dessa situação que está acontecendo, né? Porque você trabalha para ter as coisas, para um vagabundo chegar e te tirar. Mas, às vezes, você pensa na vida, que é mais importante. 3.600 roubos e furtos em 2017. Quase 2.000 até junho deste ano. Uma única linha, assaltada mais de uma vez. Ele desceu do ônibus, pediu o meu celular, eu não tinha. E ele sacou a arma para dar um tiro em mim e acertou naquele poste que está ali. Tantos assaltos fizeram o passageiro mudar o comportamento. Pegar ônibus deixou de ser rotina simples na cidade grande. Os cuidados vão além da preocupação com a bolsa. Tem que encarar o medo. É o jeito. Quem escapa no ônibus torce para não ser vítima de arrastão no centro da capital. Ano passado, 76 mil pessoas foram roubadas ou furtadas. Fora da capital, longe da agitação da cidade, a rotina também mudou. A falta de segurança é um dos principais problemas do interior do estado. Na região metropolitana de Manaus, por exemplo, as estradas que ligam os municípios são também corredores do tráfico de drogas. Até junho, mais de 13 toneladas de drogas foram apreendidas no estado. Mas muitos carregamentos fogem ao controle da polícia. Mana Capuru se transformou na principal porta de entrada para o tráfico de drogas. As estradas e rios são usados pelos traficantes que trazem a droga da fronteira com Peru e Colômbia. É muita droga, meu irmão. A fiscalização é deficiente. As delegacias estão sucateadas. O medo é cada dia maior. A gente realmente hoje vive um clima de insegurança muito grande. A gente sai da casa da gente e não sabe se volta. Como esse assunto para, todos assistiram aqui. Esse balanço que nós fizemos em todas as zonas da cidade e região metropolitana. E como todos nós ficamos assistindo esse vídeo aqui, esse VT, esse material que foi preparado pela nossa equipe, em silêncio. Porque realmente é chocante. A gente tem vivido uma segurança pública precária, caótica. E não só na capital, também no interior do estado. É por isso que, a partir de agora, os nossos candidatos falarão sobre propostas. A pergunta é, qual a proposta para a segurança pública? A ordem de fala dos candidatos também foi sorteada entre os assessores. E quem começa essa rodada é a candidata Lúcia Antônio, do PCdoB. Cronômetro na tela, por favor. A senhora tem três minutos para expor suas propostas sobre segurança pública, candidata. Pois bem, Márcia, nós estamos nessa eleição debatendo que estado nós queremos e que país nós queremos. A violência, ela não pode ser entendida como algo separado do contexto mais geral. A violência é consequência da desigualdade social, a violência é consequência da falta de oportunidade, a violência é consequência de um paradigma que foi criado na sociedade, que é do individualismo. Nós perdemos a noção de convivência social saudável e nós, portanto, precisamos retomar tudo isso. Eu costumo dizer que a minha geração foi uma geração que quebrou muitos tabus. Mas, junto com isso, também a gente acabou destruindo alguns valores importantes e fundamentais, como o respeito ao coletivo, como a convivência mais harmônica da sociedade. Eu sou de uma época em que, na cidade de Manaus, quando eu era criança, as pessoas sentavam na porta de casa para conversar e todo mundo convivia. A gente conhecia todo mundo que morava no quarteirão, conhecia todo mundo que morava na cidade. E a gente convivia de uma forma muito harmônica, independente de ser pobre, de ser classe média, de ser rico, tinha essa convivência, tinha o respeito pelas pessoas. Nós precisamos retomar isso. Uma das preocupações que tenho é que o governo Temer fez o congelamento do investimento em saúde, educação, inclusive em segurança pública. E isso vai gerar uma série de transtornos para todos os estados, não só para o Amazonas. Porque nós precisamos entender o seguinte, como é que você combate a violência? Dizer que armar policial é importante, é importante. Comprar viatura é importante. Isso tudo está no nosso plano. Agora, mais do que isso, nós temos um diagnóstico, e aí a matéria toda foi colocada, onde um dos principais motivos que levam a esse crime, e principalmente aos crimes bárbaros, que hoje acontecem na cidade de Manaus, está relacionado com o tráfico de droga. Portanto, nós precisamos entender que é preciso barrar esse aumento e essa propagação da droga no seio da nossa sociedade. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso prestando assistência à saúde, ao agravo mental, não só do álcool, mas de todas as drogas. Nós precisamos implantar CAPs em todo canto, mas nós não temos dinheiro para a saúde para fazer esse trabalho. Nós precisamos criar clínicas de reabilitação para que esse jovem possa sair do vício. Portanto, nós pretendemos combater a violência na cidade de Manaus, fazendo um novo plano de segurança pública, que passa pela humanização da atenção. É preciso humanizar a formação dos policiais e de toda a equipe que trabalha em segurança pública, mas é preciso também fazer essa parceria com a sociedade, onde a sociedade, através das suas organizações, irão ajudar a polícia a resolver esses problemas, mas, inclusive, encaminhando os jovens dependentes para o tratamento. Fim do tempo da candidata Lúcia Antônia. Ela teve três minutos para expor as propostas dela acerca da segurança pública. E o próximo candidato sorteado foi o candidato Omar Aziz, do PSD. Cronômetro na tela, por favor. Candidato Omar Aziz, o senhor tem três minutos para responder quais são as suas propostas para a segurança pública. Primeiro, quero dar o bom dia ao telespectador, cumprimentar o Berg, cumprimentar a Lúcia Antônia, que agradece o debate, cumprimentar você, Márcio, ao Wilson Lima e ao Davi Almeida. Mas, eu costumo falar em reuniões, as pessoas podem até não gostar de mim, mas uma coisa, eu tenho certeza, Eu implantei um programa chamado Ronda do Bairro, na cidade de Manaus, em alguns municípios do interior, que deram resultados positivos. Houve um decréscimo nas ocorrências. Mas esse programa não foi dado continuidade, infelizmente não deram continuidade. Eu tenho conversado com muitas pessoas. Não preciso falar, a reportagem, os fatos falam por si só, O clima que se vive, a pessoa de bem, enjaulada, atrás de uma grade. E a pessoa que comete o mal, tranquila, no meio das ruas, sem nenhum tipo de ação, ou repressiva, ou preventiva. Vamos criar o Ronda Total. Ronda Total não é um programa somente da Secretaria de Segurança Pública. Vamos deixar claro isso. O Ronda Total, ele é um programa que vai fazer a transversalidade dentro do governo. Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Cultura, para que a gente possa, mesmo na hora da repressão, você está fazendo a prevenção, criando áreas e ocupando os espaços com quadras, com áreas de lazer, com escolas, para que você possa formar jovens e esses jovens possam ter um caminho certo. Por exemplo, com o primeiro passo que nós vamos criar, nós vamos tirar centenas de milhares de jovens do Estado do Amazonas, que estão hoje sem ocupação nenhuma, para colocar no mercado de ocupação. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é aquele primeiro passo que a criança dá. Depois que ele começa a andar, ele vai andar para o resto da vida com suas próprias pernas. O primeiro passo é um oferecimento aos jovens que estão saindo da faculdade, do ensino médio, das escolas técnicas, para que possamos dar oportunidade a essas pessoas. Vamos fazer, através de tecnologia, 4 mil novos policiais serão contratados nos próximos 4 anos, para que a gente possa ter um efetivo que realmente possa cobrir, tanto a capital como o interior. Hoje, tem viaturas e cicões que não estão rodando, está sendo paga pelo cidadão, pelo povo amazonense, mas não tem policial para ocupar essas viaturas. Seu desperdício, atividade fim, ela é importante na segurança pública. O que eu vejo agora é improviso. Cria secretaria, contrata não sei quem e nada se resolve. Você sabe que eu consigo e nós vamos conseguir fazer isso por você. Muito obrigada, candidato Omar Aziz. Próximo candidato, de acordo com a ordem de sorteio, é o candidato Berg da UGT do PSOL. Cronômetro na tela, por favor. Ele terá 3 minutos para expor as ideias dele acerca das propostas para a segurança pública. Candidato Berg da UGT, 3 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a Lúcia, Márcia, Wilson, Davi e Omar. A questão da segurança pública, nós temos vivenciado ela por já ter percorrido também os municípios, vendo que ela, como foi mostrado aí no nosso vídeo, ela não está centralizada na capital. Ela está também invadindo os nossos interiores. E nos interiores tem situações que nós temos vivenciado muito mais presentes, onde foi colocado anteriormente. Existem viaturas, mas ela tem um limite de utilização de combustível. Se parar de usar aquela quantidade, no outro dia ele não pode utilizar. Então, isso é um absurdo que nós estamos vendo. Nós estamos vivenciando uma situação de falta de insegurança total. Quem anda de ônibus, quem anda pelo meio da rua, não pode pegar o celular, ou andar com o celular que está sendo abordado e está sendo subtraído do seu bem. O nosso plano de governo, nós estamos colocando, que essa situação tem que ser combatida preventivamente. E no nosso plano de governo, nós temos a criação das unidades de policiamento preventivo para colocar justamente nessas zonas onde a violência é maior. Antigamente, quem está nos ouvindo é sabedor, nós tínhamos algumas zonas que eram exclusivamente zonas vermelhas. Hoje, nós não temos mais esse mapeamento. Todo lugar que nós chegamos, no estado do Amazonas como um todo, as zonas são vermelhas, não temos mais a tranquilidade de ir e vir. Então, com a educação, com a prevenção, nós entendemos que nós vamos conseguir fazer com que essa situação de violência fique melhorada. Nós temos nosso projeto também, que nós temos que contratar sim policiais. Nós vimos pelos estudos que o quantitativo hoje de policiais militares é 8.400. E pelo estudo feito até com a data de 2015, nós teríamos que ter 15 mil policiais para que nós pudéssemos ter um quantitativo de fazer um policiamento ostensivo e das condições e qualidade de vida das pessoas irem vir no nosso estado. Existe a situação das fronteiras. Eu, particularmente, já morei em Irunepé, morei em Benjamin Constant, a fronteira com Tabatinga, onde se atravessa a ponte da Amizade ali, que na Amizade, naquele momento, o tráfico entra muito fácil. Então, nós temos que reforçar o policiamento para que o tráfico não venha até a nós, de maneira que ele venha para recrutar os nossos jovens e leve eles para marginalidade. Então, nós entendemos que não dá para se fazer só a segurança também sem educação. E nós temos que reeducar os nossos presídios. Nós temos sete presídios que têm, em média, 10 mil presos. Então, teoricamente, teríamos, em média, 1.400 presos por presídio. É uma superlotação e nós não queremos que essas situações se alassem mais. Então, pela prevenção, nós vamos combater e a população pode confiar no nosso projeto. Você ainda tem 11 segundos. Então, diante dessa situação toda, pela prevenção, com certeza, como eu disse anteriormente, nós vamos conseguir com que... Eu não quero saber quem foi assaltado ou quem foi morto. Eu não quero... Agora, eu tenho que deixar todo o tempo de vocês correr. São 11 horas e 59 minutos. A gente está ao vivo pelo nosso portal e também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Twitter. São meios que a gente encontrou para você que está aí do outro lado e que hoje está com saudade porque não está ligando, está com saudade porque não está mandando o WhatsApp. vai poder ouvir todas essas propostas e acompanhar a gente pelas nossas redes sociais. Meio dia em ponto. O bloco fala sobre propostas da segurança pública. Na ordem sorteada, o próximo candidato a falar é Davi Almeida, do PSB, que já está aqui pronto. Cronômetro na tela, por favor. Três minutos para que o candidato Davi Almeida exponha as suas propostas de segurança pública. Obrigado, bom dia a todos, ao Omar, ao Wilson, Márcia, Lúcia, Berg, a você que nos assiste. A oportunidade que nós temos de poder levar até você, telespectador amazonense, as nossas propostas e ideias em encaminhar soluções aos problemas que se encontram no Estado do Amazonas, especificamente esse problema da segurança pública. Lamentar a ausência daquele que foi eleito ano passado para resolver os problemas do Estado do Amazonas, para resolver os problemas da segurança pública e por causa da administração desastrosa dele, nós estamos aqui discutindo um tema de alta relevância, um tema que causa espécie em toda a população amazonense e aquele que se propôs a resolver o problema, exatamente aquele que criou o grande problema que hoje nós temos que administrar. É lamentável a ausência do candidato, do governador, que tem as suas responsabilidades e prefere, diante de uma oportunidade como essa, silenciar diante dos fatos. O Estado do Amazonas nunca esteve tão ruim na área de segurança pública. Nós vivemos o pior momento da história da segurança pública do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas, nos últimos meses, andou para trás na questão da segurança pública. E eu quero dizer para vocês que, com a ajuda do povo, com a ajuda de Deus, nós vamos chegar ao governo do Estado e, a partir do ano que vem, nós vamos implementar a rede da família, de proteção à família. Nós vamos dotar o Estado do Amazonas, as escolas do Amazonas, as comunidades do Estado do Amazonas, de condições favoráveis para que os nossos jovens não possam ser cooptados pelo crime organizado. O Estado do Amazonas hoje não tem um projeto que possa oferecer à juventude. Enquanto o Estado não tem, o crime organizado tem propostas e acaba cooptando a nossa juventude. Nós queremos fortalecer as famílias, fazer parceria com as igrejas evangélicas, as igrejas católicas e poder oferecer uma oportunidade para essa juventude. Nós queremos valorizar o policial, aumentar o efetivo da segurança pública e fazer com que esse policial possa trabalhar motivado. E, assim, nós possamos premiá-lo, através do mérito, fazer com que esse policial possa trabalhar motivado. Aproveitar as horas de folga do policial e fazer aumentar a GTE, aumentar o número de policiais que recebem a GTE. Essa é uma proposta que nós vamos fazer já no início da nossa gestão. Posteriormente, faremos o concurso público, já no início da nossa gestão, para poder equipar a polícia e dar mais condições ao policial militar de estar presente. Polícia se faz, segurança pública se faz com policiamento, com tecnologia, com infraestrutura e condições de trabalho ao policial. Mas nós queremos dar condição para que o jovem não seja cooptado. E o Estado do Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver na área da segurança. Eu te afirmo e confirmo que o Estado do Amazonas vai melhorar. Muito obrigada, candidato Davi Almeida. Doze horas e três minutos. Pela ordem do nosso sorteio, quem fala agora é o candidato Wilson Lima, do PSC. Ele estava chegando aqui no nosso programa, estava brincando com ele, que é a única vez que a família dele está ligada nesse horário aqui na TV em Tempo, né, Wilson? Mas eu lhe assisto, sim. Você me assiste, né? Eu assisto, claro. Acho bom assistir. A gente também te assiste. Vamos lá, coloca o cronômetro na tela. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, coloca o cronômetro na tela. São três horas. Nosso debate, eleições 2018, estão acontecendo agora e você tem três minutos. O candidato Wilson Lima para fazer as propostas dele sobre segurança pública. Candidato, três minutos. Boa tarde, Márcia. Boa tarde aos candidatos. Muito obrigado à TV em Tempo pela oportunidade que nos dá de apresentar as nossas propostas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estava com saudade, inclusive, de conversar com você, meu amigo telespectador. Nós criamos esse hábito de nos encontrar todos os dias aqui nesse horário há dez anos. Me sinto muito à vontade para falar do tema, mas também muito incomodado. Porque o que a gente tem visto é uma escalada da violência. Hoje você não pode mais ficar na frente da porta da sua casa porque tem medo de ser assaltado. Não dá para comprar um celular novo porque você tem medo de que o bandido leve o seu aparelho no ônibus do transporte coletivo. A propósito, em média, dez assaltos acontecem por dia nos ônibus. Isso não é só aqui na capital, não. No interior também. Eu estava caminhando com o seu Paulo lá em Parintins e ele me disse o seguinte. Wilson, lá no meu bairro está tipo um aeroporto cheio de aviões, que são aqueles que ficam distribuindo a droga. Lá em Beruri, três policiais trabalham no plantão. E eles só podem trabalhar até 18 horas porque depois desse horário eles vão vigiar presos. Tem quatro viaturas, mas só uma funciona. E com detalhe, o motorista tem uma cota de combustível. Apenas oito litros por dia. Se a polícia estiver perseguindo o bandido e acabar a gasolina, o bandido pode fugir, pode pintar e bordar. É essa inquietação que me faz ser candidato ao governo do estado do Amazonas. Inquietação que tem a Márcia Lasmar, que tem os colegas dela, que estão acompanhando todos os dias essa questão da violência e tem trabalhado fortemente para combater essa situação. Infelizmente, o estado tem estado silencioso e o estado tem perdido o controle da segurança pública. 80% dos homicídios na capital tem relação com o tráfico de drogas. Por isso, nós precisamos reforçar a fronteira. Nós vamos fazer isso em parceria com o governo federal, dando condições para o Exército e Polícia Federal. Do nosso lado, vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar. O último concurso foi feito em 2011. Vamos aumentar o efetivo da Polícia Civil. O último concurso para essa categoria foi feito em 2009. Vamos ampliar o programa Rede de Vizinhos Protegidos, que já acontece na capital e tem dado muito certo. Vamos implantar um sistema monitoramento, um sistema inteligente de monitoramento para leitura de placas óticas, placas de veículos. É um sistema que já acontece em Vitória, tem dado muito certo e por lá a quantidade de roubos e assaltos a veículos caiu pela metade. É assim que a gente vai trabalhar. Não estou trazendo aqui propostas mirabolantes. Estou falando aqui o que é viável fazer. Tempo encerrado. Fim do primeiro bloco. São 12 horas e 7 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhou todo esse primeiro momento em que a gente conversou sobre propostas com todos os candidatos aqui presentes. Todos eles tiveram o mesmo tempo de 3 minutos para oferecer todas as suas propostas. E daqui a pouquinho no segundo bloco, os candidatos responderão a pergunta elaborada pela equipe de produção do Agora. A gente volta, você que está aí do outro lado, daqui a pouquinho, fiquem ligados. TV em Tempo, eleições 2018.